Você vai conhecer a Rede Nossa São Paulo, uma inédita e exitosa experiência, da qual fazem parte centenas de organizações, movimentos sociais, empresas e cidadãos. A missão da Rede Nossa São Paulo é contribuir para melhorar a qualidade de vida nas cidades brasileiras. É nelas que vivem 85% da população do país. A Rede Nossa São Paulo foi lançada em maio de 2007. A ideia foi a de unir esforços em torno dos problemas de São Paulo. Ampliar a capacidade da sociedade influenciar o debate sobre os rumos da cidade. Chamar os políticos à responsabilidade. Influenciar a tomada de decisões da gestão pública, de modo a melhorar os programas de governo. Ampliar a atuação da sociedade civil nos mecanismos de transparência, participação, incidência política e controle social sobre os poderes públicos. A Rede Nossa São Paulo nasceu para ajudar a transformar São Paulo em uma cidade justa, democrática e sustentável, com muito mais qualidade de vida. Para gerar exemplaridade, mostrar que uma nova forma de atuação em rede pode gerar movimentos semelhantes em todo o país. Atualmente, mais de 700 organizações fazem parte da Rede Nossa São Paulo. Uma iniciativa totalmente apartidária, ou seja, sem a participação de partidos ou de candidatos a cargos públicos. Quatro eixos norteiam o trabalho da Rede Nossa São Paulo. Programa de indicadores e metas, acompanhamento cidadão, cultura cidadã e mobilização. Logo nos primeiros meses de atuação da Rede Nossa São Paulo, foi organizado o Dia Mundial Sem Carro. A proposta serviu para chamar a atenção para os problemas e desafios que giram em torno do trânsito nas grandes cidades. O Dia Sem Carro também serviu para apresentar a Rede Nossa São Paulo à sociedade. A rede entrou firme na luta pelo cumprimento da Resolução 315 de 2002. É uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que determina a obrigatoriedade da venda, nos postos de combustível, de um óleo diesel 10 vezes mais limpo e menos poluente. Essa resolução não estava sendo cumprida pela Petrobras e pela indústria automobilística. As empresas só cederam após uma intensa mobilização, liderada pela Nossa São Paulo. A resolução finalmente foi cumprida. Graças à pressão da Rede Nossa São Paulo, o diesel vendido no Brasil é 10 vezes mais limpo, o que evita doenças, mortes e poluição ambiental. Para acompanhar a gestão pública e facilitar o controle social, a Rede Nossa São Paulo criou uma série de ferramentas. idealizou o IRBEM, Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município. É uma pesquisa de percepção dos moradores sobre a cidade. A pesquisa monitora 169 indicadores em 25 áreas, que a própria população elegeu com os mais importantes itens para sua qualidade de vida. O objetivo do IRBEM é formar um conjunto de indicadores para que a própria sociedade civil, governos, empresas e instituições conheçam as condições e os modos de vida dos cidadãos, a fim de que as ações públicas e privadas tenham como foco principal o bem-estar das pessoas. A sociedade civil paulistana passou a ter um aprimorado diagnóstico sobre a situação socioambiental, econômica, política e administrativa do município. Outra ferramenta desenvolvida foi o mapa da desigualdade no município. O mapa identifica os zeros, ou seja, quais as regiões da cidade em que os indicadores estão zerados, por exemplo, zero livros por habitantes. Também identifica o nível da desigualdade entre as regiões mais ricas e mais pobres de São Paulo. A Rede Nossa São Paulo é autora de uma iniciativa decisiva para a cidade, a Lei do Programa de Metas. Foi um árduo caminho até conseguir transformar o projeto em lei, o que ocorreu em fevereiro de 2008. Não é uma tarefa simples aprovar uma emenda à Constituição do município. A proposta da Lei do Programa de Metas foi uma iniciativa ousada e que mudou radicalmente a forma como os gestores públicos encaram a administração da cidade de São Paulo. Agora, o prefeito tem a obrigação de apresentar o Programa de Metas para sua gestão em até 90 dias após a posse, sob pena de se tornar até mesmo inelegível. Também deverá promover um debate público sobre o Programa de Metas, mediante audiências públicas gerais, temáticas e regionais, inclusive nas subprefeituras. A iniciativa do Plano de Metas, protagonizada pela Rede Nossa São Paulo, inspirou dezenas de cidades brasileiras e latino-americanas. A Rede Nossa São Paulo criou o Observatório Cidadão, com cerca de 140 indicadores sociais, ambientais, econômicos e políticos do município de São Paulo. Foi o primeiro espaço na internet com dados e informações sobre as mais diversas áreas, educação, saúde, segurança, meio ambiente, cultura, entre outras. Essas ferramentas colocaram as questões públicas em um novo patamar. A população pode avaliar a gestão pública e cobrar, baseada em fatos concretos, indicadores, pesquisas e metas, que dão a situação do município e apontam caminhos para a solução dos problemas. O Observatório Cidadão, a Pesquisa IRBEM, o Mapa da Desigualdade e a Lei do Plano de Metas romperam paradigmas, representaram um salto de qualidade no entendimento sobre os problemas da cidade, contribuíram para um melhor entendimento sobre a cidade e também se tornaram uma importante referência para os meios de comunicação de massa, que usam as informações na produção de pautas, de entrevistas e reportagens. As iniciativas da Nossa São Paulo qualificaram os debates com os candidatos à prefeitura da cidade, debates que são promovidos pela rede nos períodos eleitorais. A Rede Nossa São Paulo criou o site De Olho nas Metas, construído em parceria com o Laboratório de Mídias do MIT, permitindo o acompanhamento, via site ou aplicativo, das metas, permitindo a contribuição online dos cidadãos, com sugestões, críticas e perguntas sobre a execução das metas. O aplicativo e o site ajudam as organizações da sociedade civil a incorporar e disseminar informações sobre as metas municipais. No Eixo Cultura Cidadã, a Rede Nossa São Paulo criou a campanha Eu Sou Cidadão Paulistano. A iniciativa apresenta um cardápio de ações simples e cotidianas que tem um poder transformador. Para cada um fazer, assumir, compartilhar e ajudar a motivar uma nova atitude em relação à cidade. A Rede Nossa São Paulo trabalhou pela criação de conselhos com a participação da sociedade civil. Conselho de transporte, conselho da cidade, conselhos participativos nas subprefeituras e conselho de planejamento e orçamento participativo. A partir da experiência de São Paulo, a Rede Nossa São Paulo criou o Programa Cidades Sustentáveis, do qual fazem parte mais de 270 cidades brasileiras. A iniciativa reúne uma série de ferramentas. Elas servem para que governos e sociedade civil promovam o desenvolvimento sustentável nos municípios brasileiros. Busca criar exemplaridade, mostrar que, sim, é possível a existência de cidades muito melhores de se viver. O Programa Cidades Sustentáveis oferece uma plataforma que funciona como uma agenda para a sustentabilidade. incorpora, de maneira integrada, as dimensões social, ambiental, econômica, política e cultural. Aborda as diferentes áreas da gestão pública em 12 eixos temáticos. A cada eixo estão associados indicadores, casos exemplares, referências nacionais e internacionais de excelência, de políticas públicas e de urbanismo. O assunto é tratado em diversos materiais de referência. Em cada eixo, existem metas e referências de metas, de modo que o gestor público possa implantar uma administração focada em estratégias e cumprimento dos compromissos. A Rede Nossa São Paulo tem percorrido o país com capacitações, realizadas em dezenas de municípios, que preparam os gestores para uma atuação sustentável, com metas e indicadores. O Programa Cidades Sustentáveis é um enorme trabalho de incidência política, que sistematiza, em um único programa, ferramentas técnicas, com diretrizes programáticas e de governança participativa. Um grande salto positivo para a gestão pública, a democracia e o desenvolvimento sustentável no Brasil. Uma das iniciativas do Programa Cidades Sustentáveis, que teve grande visibilidade, foi a campanha Eu Voto Sustentável. Estrelada por celebridades que abraçaram a causa, a campanha estimulava o cidadão a votar de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável. O Programa Cidades Sustentáveis organizou o Prêmio Cidades Sustentáveis, que, na sua primeira edição, teve como objetivo estimular os gestores públicos para a criação, manutenção e atualização de observatórios em seus respectivos municípios, contendo indicadores, programas de metas e informações relevantes sobre políticas públicas voltadas à qualidade de vida e ao desenvolvimento sustentável. A iniciativa tem a parceria da Associação Brasileira de Municípios e da Frente Nacional de Prefeitos. Nas próximas edições, serão premiadas as cidades que se destacam nos 12 eixos do programa. Em 2015, foi realizada em Brasília a primeira Conferência Internacional Cidades Sustentáveis. Iniciativas semelhantes à Rede Nossa São Paulo formaram a Rede Brasileira e a Rede Latino-Americana por cidades justas, democráticas e sustentáveis. A Rede de Cidades é constituída por movimentos e iniciativas que têm o objetivo de fomentar a qualidade de vida nas cidades por meio do comprometimento da sociedade e de sucessivos governos com comportamentos éticos e com desenvolvimento justo e sustentável. Outra arrojada iniciativa foi a proposta de emenda à Constituição apresentada pela Rede Nossa São Paulo, a PEC do Plano de Metas. Segundo a proposta de emenda constitucional, todos os governadores, prefeitos e presidentes eleitos terão até 120 dias após a posse para apresentar à sociedade civil um programa de metas para o desenvolvimento sustentável contendo as diretrizes do programa eleitoral. A Rede Nossa São Paulo e seus parceiros estão ajudando a construir cidades mais justas, democráticas em sintonia com os princípios do desenvolvimento sustentável. Esse é o propósito que move a Rede Nossa São Paulo e as dezenas de cidades que trabalham em busca de cidades melhores para se viver, mais justas, humanas e igualitárias. Junte-se a nós, faça parte dessa iniciativa e venha ajudar a construir cidades e um país melhores para se viver. Quatro eixos sobre os quais o movimento se debruça. Primeiro, o mapeamento, o levantamento e a informação sobre a cidade. Isso se faz através de levantamento, de indicadores da cidade, constituir o que a gente chama de observatório da cidade. Em segundo, o acompanhamento cidadão. É fazer com que as pessoas acompanhem a cidade através da evolução dos seus indicadores. O terceiro eixo é o que a gente chama de educação cidadã. É fazer com que cada um de nós, cada cidadão de São Paulo, se sinta responsável pela cidade, atuando como cidadão. E o quarto eixo é o eixo da mobilização, o eixo da participação, para que no limite, cada paulistano faça parte dessa rede, se interesse pela cidade e participe do movimento para fazer de São Paulo uma cidade justa e sustentável. E o que a gente chama de educação. Então, esse clube é o que a gente chama de educação. E o que a gente chama de educação cidadã. Obrigado.